Concurso Pemerge Oficial Se eu tenho like, tiver notificações, chega mais Pessoal, a Banca FGV divulgou essa semana, dia 12, resposta aos recursos contra o gabarito oficial preliminar E tem aqui também a interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva Você fez o recurso, você elaborou o seu recurso Porque numa dessa aqui você pode ganhar alguns pontos, até mesmo pode entrar no concurso Bom, qual é a minha intenção aqui? Você que caiu na prova, ah, caí na prova, né? A gente sabe que esse concurso aqui tá pedindo que os candidatos tenham aí a graduação em direito Mas olha só pessoal, eu sei que é top, top demais essa oportunidade Você vai ser um oficial da Pemerge, um cargo assim, outro patamar Na minha opinião, outro patamar, pra isso você vai mandar, vai chegar mandando em geral Até como aluno, né? Até como aluno você vai ser até mais antigo Eu vejo assim, pelo menos no exército era assim Quando chegavam os alunos ali oficiais Gente ali, anos de quartel Assim, ele era moderno em relação aos alunos oficiais Os aspira ali, né? Os alunos aspirantes Então o que acontece? É, bom Poxa, caí na prova, desanimei Mas pessoal, carreira jurídica Você tá estudando pra carreira jurídica Carreira jurídica tem direto, pessoal Concursos Vários concursos Cargas horárias Cargas horárias até menores Pagando super bem É você continuar na pegada É você continuar na pegada E eu defendo aqui no canal Eu sou Eu sou Graduado em TI Sou graduado em TI E também estou Me graduando em direito E o que que acontece? Na minha opinião, pessoal Na minha opinião Na minha opinião A melhor faculdade é medicina Aqui no país Não tem algo que se discutir A segunda melhor A segunda melhor faculdade Que veja é direito É direito, pessoal A terceira é TI Quarta ali Vejo Administração É uma das melhores Quando eu me refiro à medicina Né? Como uma das melhores faculdades Aqui já tá incluída a área de saúde, pessoal Toda a área de saúde aqui pra mim É uma das melhores Porque tem concurso o tempo todo Tem mercado São poucos assim Poucas pessoas Eu São poucas pessoas que estão desempregadas Porque quer Né? Um técnico de enfermagem Um enfermeiro Eu conheço enfermeiros aí Que no mínimo tem aí uns três Uns três empregos Né? Uns três empregos No mínimo tem uns três empregos Né? Então é Tem mercado Dá pra trabalhar bem, né? E não paga tão mal assim Eu acho que é Vai ralar muito Normal, pessoal Normal, né? Faz parte Trabalho O trabalho em si Faz parte E... Mas deixa aí nos comentários O que que você Como que você Tá aí no concurso Qual é a sua expectativa Né? Você vai seguir nas demais etapas Eu já também Já fiz concurso da PMR Já fiz pra soldado Soldado, né? Eu até desisti No exame psicológico Mas você que caiu, pessoal Continue Não pare Pega a prova Refaça O concurso pro oficial Se você tiver na idade Você pode fazer Posteriormente Outras É... Outros concursos Não é Tão burocrático Quanto ao concurso de soldado A gente sabe que O concurso de soldado Demora mais tempo Complexidade é maior Né? Tramita na justiça O concurso Tá... Pra você ter noção O concurso de 2010 Que fiz Tem gente Entrando Sob júdice Em pleno 2024 Tem gente de 2014 Que estão entrando também agora Em pleno 2024 Ou seja Dez anos após de entrando Mais dez anos, né? Galera entrando Pra você ver a complexidade Né? Muito sensível Nesse concurso Pra... É... Soldado É... Da PMERG Eu também vi lá No Transparência da PMERG Tem também alguns candidatos oficiais Que também estão conseguindo entrar Sob júdice Vi lá também isso É... Pessoal que recorreu, né? Quer entrar Quer... Tá indo Buscando o último recurso Mas não desista, pessoal Não desista Se você realmente quer isso É mais assim Área de... Área jurídica Você sabe Você é capaz de ser até um magistrado Você consegue fazer magistrado Você consegue fazer concurso pra magistratura Concurso pra um defensor público Pra delegado Se você... Claro Você tem que ter aqui Os requisitos, né? Prática jurídica Né? Entre outros requisitos Que são exigidos Né? A gente sabe que pra magistratura Agora você tem que fazer o ENAN Mas o ENAN Não é bicho de sete cabeças não Dá pra fazer Ah, prova tranquila Ah, tranquilo Dá pra fazer, pessoal Não é difícil É... E não desista, pessoal Você tem aí um leque de oportunidades Quem me dera se TI fosse assim, né? Apesar de TI tá em alta também Vários editais Vários concursos Né? E é isso, pessoal Tudo por aqui Até o próximo vídeo E não desista Segue o jogo Até a próxima